Você está curtindo as melhores do passado com o EITI Paulo Kappa OBJ A recordação com muito mais qualidade É Vem você Com esse jeito tão todo seu Tão prazerosamente meu Sabe bem o que quer Vem você Com esse olhar a me despir Sutilmente começa aí O sentir-se mulher Despertar Desejo em alguém assim Que aceite você Enfim Tal como você Despertar Desejo em alguém assim O consagrado do novo milênio Enfim Realiza a mulher É O que mais se quer Que uma grande mulher Seja reconhecida como tal E mais Ter um homem assim Que regue teu jardim Pra ser sem fim DJ Paulo Kappa Paulo Kappa É show É sucesso Despertar Despertar Desejo em alguém assim Que aceite você Que aceite você Enfim Tal como você Despertar Despertar Desejo em alguém assim Que também Que também Vem por dentro Enfim Realiza a mulher É O que mais se quer Que uma grande mulher Que uma grande mulher Que uma grande mulher Você está curtindo as melhores do passado Seja reconhecida como tal Que mais Que mais se quer Que mais se quer Que mais se quer Que uma grande mulher Seja reconhecida como tal Seja reconhecida como tal Seja reconhecida como tal E mais Ter um homem assim Que regue teu jardim Pra ser sem fim É DJ Paulo Kappa Paulo Kappa É show É sucesso Que uma grande mulher Seja reconhecida como tal E mais Ter um homem assim Asada Tchau Tchau